Que demais! Que sensacional, gente! Olha só, Adriano aqui da Loto Mais Fácil hoje pra vermos o resultado da Loto Fácil 3002, hein? Concurso aí que foi sorteado nesse dia 2 de janeiro de 2024. Sensacional, hein? O que será que deu esse concurso? Espero que tenha trazido e bons resultados pra nossa comunidade, né? Tenhamos tido aí boas condições de jogo que proporcionaram aí bons prêmios pra você que tá aí assistindo e tá acompanhando aí o nosso conteúdo aqui da Loto Mais Fácil, tá? Vamos lá, o que a gente tem nesse vídeo? Como eu falei, a gente vai ver o resultado da Loto Fácil 3002, mas a gente vê o resultado e analisa aqui o que nós temos de tendência pra acontecer nesse sabadão do sucesso, nesse dia 13 de janeiro, tá? com oferecimento do nosso golinho d'água. Hoje é água, gente! Não é coca, não! Tá? Então a gente tem aí essa... Esse assunto para tratarmos aqui no nosso vídeo, tá? Além de que pra você que ficar até o final do vídeo, ou às vezes não no final, pode ser até um pouco antes, você vai ter aqui um cupom de bolão grátis, tá? Pra participar, tá bom? Prometo não me demorar nessa análise aqui, ó. A gente já vai pro resultado... Ah, mas peraí. Eu prometo não me demorar com essa análise aqui hoje, mas antes da gente seguir, de repente você tá me vendo aqui pela primeira vez, olha só, muita gratidão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E deixa eu te contar, talvez você não entenda, não saiba ainda, aqui, ó, temos um canal no YouTube onde nós fazemos conteúdo, mas a Loto Mais Sácea é uma empresa que vende bolão de loteria pela internet. É, isso aí! Você, de onde estiver, pode comprar uma cota de um bolão de loteria e aumentar as suas chances de ganhar um bom prêmio aí com as loterias do Brasil, tá? Nós aí fazemos aqui, ó, há mais de cinco anos, nós fazemos conteúdo e fazemos bolões. Então, você pode acessar o nosso site, o lotomaisfácil.com.br É simples, tá, gente? Vou botar aqui na tela, lotomaisfácil.com.br Dá um pouco assim. Você pode acessar lotomaisfácil.com.br ou pode falar conosco pelo WhatsApp, que é o 41-98453-4921, tá? 41-98453-4921. Pelo site, você tem a facilidade de que não precisa esperar o nosso atendimento, que é em horário comercial. Então, a qualquer momento, você pode criar a sua conta, você tem que, você acessa o site, se cadastra, e lá no site, você pode adquirir créditos, inserir crédito na sua carteira do site, na sua conta, e a partir disso, você adquire ali, cotas dos bolões que a gente disponibiliza. É simples, eu não prometo que a gente vai ganhar, porque eu não posso prometer aquilo que eu não posso cumprir, mas eu prometo que nós vamos digitalizar todos os comprovantes, você vai ter acesso a isso, você vai acompanhar o resultado em tempo real, e você tenha certeza que nossos jogos são estudados, tá? Por exemplo, estudados aqui, a gente busca lá as tendências, aí as dezenas que mais estão saindo, a gente coloca ali, né, determinadas vezes, as dezenas saíram quatro, cinco vezes, a gente repete essas dezenas que estão fortes, e essa análise nossa, esse formato já nos trouxe várias premiações, tá? Inclusive, recentemente, nos deu 14 pontos, deixa já o bilhete aqui para te mostrar, olha só, eu tenho aqui na tela o bilhete, ó, de 14 pontos que a Loto Mais Fácil fez recentemente, olha só, tá aqui na tela, do concurso 3 mil, hoje nós estamos no 3 mil e dois, fazem dois concursos, a Loto Mais Fácil bateu na trave, não me pergunta o valor que cada participante recebeu, porque é um bolão, gente, é um bolão, tá? Bolão a gente quer o quê? 15 pontos, deu um valor, óbvio que deu, né, vimos um pouco do valor da cota, não deu lucro, mas foram recuperados alguns valores da cota, né, alguns reais da cota, mas o valor disso é que estamos na direção certa, tá? Então a Loto Mais Fácil é pequente, batemos aí na trave, ficamos nos 14, e a gente tem bolões aí para as loterias abertas no nosso site, tá? Nós temos aqui, para a Loto Fácil, jogo de 17 dezenas, tem apenas 19 cotas disponíveis, aqui, ó, time mania, para esse sabadão aí com 114 jogos de 10 dezenas, tá? São 114 jogos de 10 dezenas do bolão para a time mania, tá? São cotas de 30 reais, só tem 20 cotas disponíveis, temos bolão para os 16 milhões de reais da Mega Sena também, cotas de apenas 25 reais, tá? Das 31, só tem 23 cotas disponíveis, temos bolão também para dia de sorte, a Loto Mais Fácil está em campo aí, numa variedade de loterias, e a gente está aqui te convidando a participar conosco, tá? Eu te convido a vir, arriscar, de repente ali, a primeira vez que vai participar conosco, a gente já emplaque um premião ali, toma a sorte de todo mundo, né? E aí, sensacional, gente, vamos para o resultado, então? Muito obrigado por você estar aqui conosco, muita gratidão a você que já é parceiro, que já é parceira da Loto Mais Fácil, fechado? Vamos lá! Resultado aí do concurso 3002, tá? Loto Fácil teve aí as dezenas 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, e dezena 25, tá? Foram aí as 15 dezenas sorteadas nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro. Aí na tela tem a movimentação, né? Os últimos 15 concursos, dezena 2 finalmente falhou, porém vieram dezena 19 e dezena 22, que eram as falhas da nossa hiperlinha, né? Que eram as falhas da nossa hiperlinha. Tudo certo, a gente segue em frente, gente. Vamos lá, aqui, ó, nós temos Loto Fácil 3002, houveram aí, 10 repetidas, 9 de moldura, 8 pares, 4 primos, 3 cibonates, 6 múltiplos de 3, gente, cravamos várias, hoje fomos bem na análise, Fomos bem na análise, gravamos vários indicadores do último concurso. nós acertamos as 8 pares, as 9 de moldura, os 4 primos, os 6 múltiplos de 3, barbaridade, Fomos bem aí, espero que tenha feito em nossa comunidade ter várias boas premiações, tá? Tô torcendo muito pra isso, hein? Tô torcendo muito pra isso aí, gente. então vamos lá. Aí, o que que a gente tem de tendência agora? A gente volta para as 7 pares, tá bom? A gente volta para as 7 pares, é sábio montar jogos com 7 pares. Aí, repetidas, vieram 10, eu vou colocar isso daqui, ó. Opa! Ah, não, a gente acertou as 9 da moldura, repetidas, nós não acertamos. Então, vamos colocar aqui o que a gente tinha colocado e repetidas, tá? Vamos ali com 9 repetidas, tá bom? Na sequência, moldura, que eram 9, a gente cravou, vamos colocar 8 dezenas de moldura para o próximo concurso, tá? isso porque agora a gente fica de olho no que pode acontecer, tá? No que tem aí de sugestão, no que tem aí de possibilidade para o próximo concurso da Loto Fácil, que é o concurso deste Sabadão do Sucesso. Então, a gente se concentra agora nas condições de jogo daquilo que a gente tem aí de oportunidade para o Sabadão, tá? Fechado? 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 E a gente vai para cima. Então, 8 de moldura, números primos vieram 4, nós cravamos aí os primos, tá? Vamos colocar agora no próximo concurso 6 números primos, tá bom? 6 primos. Fibonacci vieram 3, os 6, os 5 fibonacci estão difíceis de acontecer, gente. Vamos por 4 de novo, tá? 4 fibonacci. Beleza? Os números mágicos vieram 6, gravamos os mágicos também. Barbaridade! Nós acertamos as pares, acertamos moldura, acertamos pomo, mágico e múltiplo 3, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Condições de jogo. 5. Sensacional! Fiquei feliz aí com o que a gente teve de acerto. Muito bacana, gente! A gente continua aqui, ó. Então, a gente vai deixar de tendência. Agora, ó, vamos colocar aí 5 números mágicos, tá? 5 mágicos, múltiplos de 3 vieram 6. Vamos colocar essa tendência que está aqui aparecendo para nós, que é com 4 números múltiplos de 3, tá? 4 múltiplos de 3. a soma 207 um pouco alta, mas não tão alta aí a ponto de reanimar com uma lotofácea acumulada. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas aí, se tivesse vindo um pouco mais alta, eu falaria que, sempre falo da minha teoria aí, que soma alta traz para a gente uma possibilidade de resultado acumulado, tá? Vamos esperar. Deixa eu entrar no aplicativo aqui. Vamos ver se tem alguma novidade. Está processando. Ainda sem estimativa. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, tá? Então, não esquece e mantenha a soma das suas dezenas sempre entre 181 e 210. Isso é a soma do seu jogo. Tipo lá, dezena 1 mais dezena 2 mais dezena 3. A soma das suas 15 dezenas, o ideal é que fique entre 181 e 210. Que é o grupo de soma que mais tem resultados. É o grupo de... É onde mais tem resultados aí. Tá bom? Padrão de linha com 2, 4, 3, 2, 4. Padrão de coluna com 2, 3, 4, 3, 3. Aí, linhas e colunas dentro das principais ocorrências. Isso daqui me motiva para o resultado acumulado. Quando está tudo no verdinho, quer dizer que está num grupo de apostas, num grupo de combinações muito alta. Que tem aí muitas e muitas combinações. Agora, vamos aqui nas nossas tendências preditivas. Tá bom? onde nós vamos colocar aqui para falhas dezena 12, 13, 16, 18, 20, tá? Para fixas. Dezena 01, 03, 04, 06, dezena 11. Tá? Então, um conjunto de 5 falhas e um conjunto de 5 fixas. Na sequência, linha de 16, linha de 17, linha de 18, linha de 19, linha de 20 e linha de 21 dezenas. Pega um print disso daí porque serve para você montar boas apostas, tá? Ali você pode usar essas linhas para inspirar. Para se inspirar. Essa linha de 18 dezenas nós vamos usar para os nossos jogos do Bolão Grátis. Tá? Inclusive, para o pessoal que adianta o vídeo, antes de ir para as hiperlinhas eu já vou fazer esse Bolão Grátis aqui. Tá? Vou entrar aqui, ó, TDS 011, vou colocar aqui as 18 dezenas, do 1 até o 10 aqui, ó. Do 1 até o 10, 11, 14, 17, 11, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 3 linhas cheias, eu vou colocar, tá? Tô nem aí. E meu nome nem é Raí. Ó, vamos lá, deixa eu gerar, nossa senhora, eu vou ser útil, fica fazendo piada, com certeza. Descendo, cliquei para gerar e montaram nossas apostas aqui. Vou clicar em baixar e vou abrir o arquivo de bloco de notas que montou aqui para nós, tá? vou abrir a planilha do nosso ciclo de hiperlinhas. Tá na tela aqui, ó, vou tirar os 6 jogos que tínhamos do bolão, vou trazer o novo, vou colar aqui, tá? Vou deixar na tela enquanto para você ver, ó, vou deixar na tela os jogos e vou já abrir esse bolão grátis e vou te trazer o código, tá? Loto Fácil 3003, o primeiro bolão grátis. Aqui vou salvar como. Ah, esse é o primeiro bolão grátis desse sabadão. É a lota mais fácil que está promovendo, tá? Enquanto você ver os jogos na tela, eu vou acessar aqui site da Loto mais fácil. Vou abrir esse bolão. LTF 3003 PR1 Estou preenchendo as informações aqui, jogos de 15 dezenas, 100 jogos, 6 jogos de 15 dezenas. Por enquanto vamos colocar o valor estimado em 1 milhão e 700 mil e se ele acumular a gente vem aqui e altera, tá? Tá bom? É assim que eu vou. Tá bom, parei. 3003 GR1 concurso 3003 corre nesse dia 1301 2024 sabadão 13, hein? Ui, 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 ui. Se sexta-feira 13 é conhecido como dia de azar, a gente pode fazer o sabadão 13 conhecido como dia de boa sorte. Vamos atrair a sorte, né? Vamos pra cima com um grupo de 6 jogos de 15 dezenas partindo de uma combinação de 18 números no fechamento 13, opa, no fechamento lucro C13 em lucro, é, lucro C13 das sorteadas entre as escolhidas. Vamos, vamos torcer juntos pelo premião. Hashtag só quem sabe. Tá? Vou deixar salvo essa descrição. Cadê aqui meu WhatsApp da Tia? Fica salvo aqui no WhatsApp a descrição. Cupom! Cupom é só quem sabe. Vou usar esse cupom de novo, tá? É só quem sabe. Aqui. Não sei se já não tem esse cupom. Guardo todos meus papeizinhos aqui. forte. Boa, né? Que bom. Alvo aqui. Vou escrever aqui, rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ó. É sem acento, tá gente? Não tem acento. Se colocar acento vai dar errado. E é tudo maiúsculo. esse daqui vai ser o nosso cupom. Olha só. Esse daqui, ó. Só quem sabe, tá? É sem acento, beleza? Só quem sabe, ó. Priscilinha Ferreira Cardoso mandou um berro dali e falou acumulada. Hã? Aquino também acumulou, hein? Foi aí pra 20 milhões. acumulou a Loto Fácil, gente. Acumulou. Sensacional. Vamos pra cima, tá? Vamos entrar aqui, ó, no site da Loto Mais Fácil agora. Já sabe qual que é o cupom do nosso bolão. Aqui no site, olha só. Tem Loto Fácil. Eu já me cadastrei, eu já entrei, tá? Então, olha só. Nós temos aqui a Loto Fácil, oferta. São seis jogos de 15 dezenas, cotas de 1,99. Ah, eu vou fazer o seguinte. Já vou alterar o valor do prêmio. Deixa eu alterar do GR1, depois a gente altera dos demais loterias. Aqui, ó. Deixa eu editar o valor do prêmio. Foi pra... 4 milhões e meio ou 5 milhões, mano? 4 milhões e 500 mil reais no premião, tá? Bom, tô aqui no site. Deixa eu atualizar, ó. 4.5 milhões de reais. Tem 250 cotas, cotas de 1,99. Eu já fiz login no site. Eu já sou cadastrado. Ó, se você clicar em detalhes, você vai ver a referência do bolão. LTF3003GR1, tá? E aqui os seis jogos de 15 dezenas do nosso bolão. Beleza? Vou clicar em comprar. Vai aparecer esse pop-up verde aqui, ó. Escrito bolão adicionado com sucesso. Feito isso, eu vou clicar no carrinho. Olha aqui meu dedo aqui, ó. Tem aqui na ponta. Carrinho. Você clica aqui no carrinho. Vai vir pra essa tela aqui, ó. E você vai inserir o cupom. Tô quem sabe. Tá? S-O-Q-U-E-M-S-A-B-E. Clica em adicionar. O valor da cota, que era 1,99, vai pra zero reais. Seito isso, é só clicar em finalizar pagamento. E para meus bolões. E meus bolões, tá aqui, ó. Primeiro bolão grátis. Pra esse sabadão, dia 13. Sabadão, dia 13 de janeiro. Beleza. Ó, pra quem participou dos outros bolões, ó. Nós tínhamos quatro bolões aí pra essa sexta-feira. Acho que só um pontuou. Quem que é, ó. Quem que é conferir, né. Não sei se você confere, mas quem participa dos jogos, a Lota Mais Fácil Promove, sempre pode ver os comprovantes digitalizados, tá. A Lota Mais Fácil aí passa por um scanner dos jogos e você vê os comprovantes da sua aposta devidamente feita, tá. Isso aí é muito, muito, muito bacana. E mostra o compromisso, o carinho e a responsabilidade que a Lota Mais Fácil tem com a comunidade. Fechado? Vamos agora adicionar o resultado da nossa... No nosso planilha de hiperciclo, tá. Continuamos com o hiperciclo aberto. Temos aí uma oportunidade muito boa nesse sabadão com a Lota Mais Fácil acumulada. Então, eu acredito muito no fechamento do ciclo. Ele tá aí iminência de fechar. Então, vamos ver aí quais as linhas pontuaram. E a nossa linha ficou com 13 acertos, se não me engano, tá. Vamos lá. Dezena 3, dezena 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 e dezena 25, tá. Sensacional, gente, ó. Linha A, linha B, linha D, linha F fizeram 14 acertos. Ficando aqui ainda a nossa linha sem pontuação nos últimos 8 concursos, tá. Tá na média de fechamento do ciclo. O último ciclo que a gente fez com estas mesmas linhas havia se encerrado com 8 concursos. Esse agora, faltam, é esse agora bater o 8 concursos. Nós estamos entrando no nono concurso. Então, nós temos possibilidade boa pro fechamento de ciclo, tá. Que é pra montagem de jogos utilizando a hiper linha E, ó. Essa linha que tá na tela aqui, ó. Tá. Essa linha que tá na tela aqui. Tá. Torcer pelo premião, tá. Falha da dezena 2, 19 e 22. Eu acredito que pra esse sábado faça pelo menos 14 acertos. Eu acredito. Posso estar errado? Já errei centenas de vezes aqui. Mas acertei centenas de vezes. Mas aqui, ó. Pode aí colocar a falha da dezena 2, 19 e 22. E, às vezes, tudo pode acontecer. Fechado, gente. Quem arrastou pro final do vídeo... Eu não consigo terminar sem falar aqui, né. As nossas... Nosso cupom do Bolão Grátis. Mas, ó. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Só quem sabe. É o cupom do nosso Bolão Grátis. Tá. E a gente vai pra um pequeno resumo aí de análise, né, da Loto Fácil 3003, tá. As dezenas sorteadas no concurso 3002 foram 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, dezena 25, tá. Pra tendências, nós temos sete pares, nove repetidas, oito de moldura, seis números primos, seis fibonacci, cinco mágicos, quatro múltiplos de três, tá. Temos falhas e fixas preditivas. Então, ali, pra falha, dezena 12, 13, 16, 18 e dezena 20. Pra fixar, dezena 01, 03, 04, 06, 11, tá. Mas, se você não quer usar essa, conjuntos, esses conjuntos, criados pela távula da sorte, mas quando o algoritmo foi criado, nós não tínhamos ainda as hiperlinhas, tá. Você pode se direcionar pelas hiperlinhas e eu até acredito que as hiperlinhas possam trazer um resultado mais satisfatório. Tá batendo o pé aqui, ó, na linha E, com falha da dezena 2, dezena 19 e dezena 22. Se você não sabe, se você não sabe o que fazer com 22 dezenas, você acessa o site da Loto Mais Fácil, vai lá em cima na opção blog. Aí vai aparecer aqui, ó, várias ferramentas. Planilha pra dupla cena, planilha de ciclo da dia de sorte, planilha do Loto Mania, planilha pra quina, que faz quadra da Mega Sena. Aí nós temos aqui uma série de planilhas pra Loto Fácil. E nós vamos ter aqui vários esquemas de 22 dezenas. Aqui, ó, 22 dezenas em 6 jogos. O que mais, ó, 22 dezenas pra 14 pontos, 22 dezenas pra 13 pontos. Na página 4, 22 dezenas pra 14 pontos, ó, 14 e 15, gente. Então nós temos aí várias, várias ferramentas. É várias ferramentas pra gente entrar em campo. E a gente vai torcer por esse premião. Fechado, gente. Acho que é isso. Não esquece, passa no site, notamaisácio.com.br. Veja nossos bolões aqui, ó. Nós temos vários bolões abertos. Deixa aqui o nosso site tá um pouquinho devagar. Mas olha só. Tem aí o bolão de 90 jogos e 15 dezenas. Inclusive, deixa eu acessar aqui os nossos bolões aqui. Deixa eu alterar essa premiação já. Deixa eu alterar a premiação. Que a gente já fica acompanhando tudo aí com 4,5 milhões, tá? Temos jogo de 18 dezenas, gente. Pra essa acumulada do sábado. Jogo de 18 dezenas por R$ 66,00. Olha só que sensacional, gente. É uma oportunidade boa. Jogão de 18 dezenas. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Já alterei algumas premiações. Ó, a Loto Mais Fácil tem vários bolões, hein? Ah, pichão, velho. Olha aí. Deixa eu terminar de alterar. E você passa no site. Dá uma olhada nos bolões. Lá é simples, é fácil. Que nem eu já falei. Vou afirmar que toda vez que você compra uma cota num bolão da Loto Mais Fácil, você tá ajudando uma comunidade também. Porque parte do que nós arrecadamos com as vendas vira em benefício pra comunidade. A gente grava aqui. estratégias. A gente traz planilhas, traz mapa. Traz bastante coisa legal aqui pra comunidade, tá? Sem falar nos bolões grátis, né? Em todos os vídeos da Loto Mais Fácil, a gente traz aí bolão de graça. Bolão de graça aí da Loto Mais Fácil. Eu acho que eu alterei todos os... Todos os prêmios aqui já, ó. Estamos com 4.5 milhões. Deixa eu atualizar aqui. E falar que você pode fazer a feira, adicionar um crédito lá e participar de vários bolões de uma vez só e meter ficha. Vamos torcer. Chamar a sorte, né? Vamos lá. Aqui, ó. 90 jogos de 15 dezenas. Cotas de apenas R$19, tá? 90 jogos de 15 dezenas. Cotas de apenas R$19,00. Um jogo de 18 dezenas. Cotas de apenas R$66,00. Jogo de 18 dezenas, gente, equivale a 816 jogos simples, tá? Temos jogos de 17 dezenas por R$33,00. Um jogo de 17 por R$33,00. 9 jogos de 16 por R$26,00. 72 jogos de 15 por apenas R$14,00, tá? Vários bolões aí pra você participar conosco neste sabadão do sucesso de lotofácil acumulada. Gente, vamos finalizar aqui. Finalizar aqui. Vou subir esse vídeo pro canal e vamos torcer aí pra gente buscar esse vídeo, tá? Não esquece. Cupom do bolão grátis. Qual quem sabe? A gente vai pra cima, hein? Chegou até aqui... É sinal de boa sorte? Com certeza. Não quero nem perguntar porque eu sei que é. Se não é, agora a gente criou. Ter formiga em tudo que é lugar, sinal de boa sorte. Vamos lá, gente. Então chegou até aqui, comenta no vídeo formiga. Uma palavra que me chamou a atenção agora, tá? Formiga, eu sei que você chegou até o final, pegou o código do bolão grátis, pegou as nossas hiperlinhas, sabe que é pra fazer jogos com a falha dezena 2, 19, dezena 22. Viu as nossas tendências, sabe que a lotofácil tá acumulada. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais! Tchau!